O que está sendo processado por donos morais depois de acusar o Marçom de furtar seu celular? O caso aconteceu há alguns anos e está na justiça, mas só veio a público nesta quinta-feira, 02. Segundo informações do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando a polícia chegou ao local, nenhum celular foi encontrado com o funcionário. A ação ocorre na oitava vara civil do Rio, e o funcionário está processando o cantor e ator por danos morais. Além disso, ele pede 30 mil reais de indenização pelo transtorno causado pelo filho de Fábio Júnior. Segundo o garçom, que teria se hospedado em um hotel Sheraton, onde trabalhava, e, publicamente, na recepção do estabelecimento, teria acusado ao roubo durante serviço de quarto para retirada de louça suja.